Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que assiste ao meu canal. Eu me chamo Jardiel Keuflásio e no nosso vídeo de hoje que vai tratar sobre fórmulas e funções, eu vou mostrar para você como a gente pode somar colunas dinâmicas no Excel, colunas que podem mudar de posição. Perceba que aqui, com base em uma filial escolhida, que pode ser nove diferentes filiais, eu quero somar todos os valores, ou seja, para a Arapiraca, a minha soma está aqui, pouco mais do que 19 mil, que equivale a soma aqui deste intervalo. Porém, se eu escolher aqui Rio Branco, isso muda completamente, porque agora o intervalo a somar vai ser esse. Então nós temos aqui o conceito de colunas dinâmicas, colunas variáveis, e eu quero somar estes valores, que de acordo com a coluna escolhida, obviamente vai variar. Aqui a gente poderia fazer uma média dos valores, achar o máximo, o mínimo, o desvio padrão, enfim, uma série de possibilidades aí. Porém, o mais importante é a gente perceber e entender aqui e aprender como nós podemos ter exatamente os valores da coluna escolhida, já que isso vai ser variável. Este é o nosso objetivo, e eu vou colocar agora o arquivo em branco na tela para a gente proceder com as nossas soluções. Bem, aqui está ele, e vamos iniciar. Para começar aqui, eu vou utilizar uma solução que tem apenas a função soma, sem funções adicionais. Eu vou dizer o seguinte, dentre estes elementos aqui, dentre estas cidades, estas filiais, onde que eu tenho esta filial? Aqui, veja que eu já utilizei o intervalo nomeado, que é filial, para se referir a esta célula. Então, quando eu quiser utilizar, eu posso chamar pelo nome, tá? Esta comparação aqui, pessoal, vai gerar para mim falsos ou um verdadeiro, que é justamente quando ele encontra aqui a minha filial em questão selecionada. Quando eu pressiono F9, eu percebo que o verdadeiro é último. Então, eu vou desfazer com o CTRL Z aqui. Quando eu mando isso aqui multiplicar pela massa de valores, eu vou justamente anular com os falsos as cidades, as filiais que eu não escolhi. E eu vou manter aqui os dados referentes àquela filial escolhida. Eu aperto F9 e veja, eu vou ter aqui uma porção de zeros, que equivalem às cidades não escolhidas. Eu vou ter o valor aqui referente a cada linha daquela filial escolhida. Eu desfaço aqui com o CTRL Z. Veja que, estranhamente, a fórmula parece que está aqui à esquerda, né? Isso pode ser corrigido facilmente. Eu vou dar um CTRL C aqui. Isso pode ser corrigido facilmente se a gente alinhar aqui o conteúdo à esquerda, por exemplo. Vou colocar aqui minha fórmula de novo. E isso aqui, pessoal, eu vou somar. Eu vou somar zeros, que não tem qualquer efeito, né? Elemento neutro, com os valores da coluna escolhida. Perceba, 21, 189 e 79. Se eu colocar aqui o resultado, perceba que eu tenho aquilo que eu quero. Eu poderia, inclusive, pessoal, trazer para cá essas somas e fazer uma espécie de busca. Só que a gente quer aqui trazer de maneira um tanto quanto eficiente, sem precisar de células adicionais, sem precisar de células acessórias, tá? Essa foi a nossa primeira solução. A nossa segunda solução vai ser o seguinte. Eu vou verificar se aqui eu tenho aquela minha filial escolhida, ponto e vírgula. Então, retorne os valores. Aqui, pessoal, basicamente, a função C vai retornar os valores somente correspondentes àquela filial escolhida. Então, eu posso apertar aqui F9 para ver se eu tenho falsos, o que basicamente tem efeito nulo, né? Ou eu vou ter um resultado quando eu tenho ali a minha filial escolhida. Isso aqui pode simplesmente ser somado. No seu Excel, para essas duas soluções, considere utilizar o atalho Ctrl Shift Enter. Se você não teve o resultado, há o teclado Enter, tá? Porque trata-se aqui de uma fórmula matricial. A nossa próxima solução já começa a utilizar funções diferentes. Aqui, eu vou lançar a mão da função PROCX para fazer o seguinte. Função PROCX, vamos procurar a nossa filial no intervalo de filiais, tá? E aí, qual que é o resultado que eu vou querer? Justamente, toda essa massa aqui de dados. Eu pressiono F9 e eu vou ter justamente e apenas todos os valores somente, aí, né? Eu reitero isso, daquele campo escolhido, que foi campo grande. Perceba, aqui eu tenho R$13.172,86, que é aqui esse terceiro valor. Veja que os dois anteriores estão zerados. E eu vou até R$704,59 e depois zero, tá? Aqui no final, desses valores retornados. Bem, eu desfaço aqui com Ctrl Z para voltar à fórmula. E aqui fica fácil. Já que eu tenho os valores, eu posso simplesmente fazer a soma. E eu vou ter o meu resultado desejado. Eu vou mudar aqui para outra filial para a gente conferir, tá? Olha só. Veja que os resultados estão iguais. De maneira que, de fato, eu já esperava. Aqui, pessoal, é uma situação típica para a gente tentar resolver também com a função filtro. Olha só, a função filtro. Eu vou partir de todos esses valores aqui possíveis, tá? E como que eu posso estratificar aqui para refinar, para afunilar e ter apenas a coluna que eu preciso? Bem, eu vou fazer aqui uma contagem que vai ser o seguinte. Neste intervalo, que tem apenas uma célula, quantas vezes eu tenho aqui esses nomes? Veja que a função cont-se aqui, pessoal, ela vai trazer para mim, olha só, zeros e uns. É como se cada zero aqui, ele desligasse a coluna, ele fosse anulando desse intervalo azul aqui, aquelas colunas que não correspondem à minha escolha. E veja que, no momento, eu vou ter o número 1 antes das duas últimas colunas. Por quê? Porque Cuiabá, que é a minha escolha, ela, de fato, é aqui a antepenúltima. Então, feito isso, olha o que eu vou ter aqui. Vou teclar Enter. A função filtro despeja aqui para mim, vou até colocar aqui como moeda, todos os valores da minha coluna selecionada. Olha só, 3298, tá aqui. E eu vou prosseguir até o último. Então, esse despejo aqui, ele pode ser somado. Vou abrir aqui, mais uma vez, pela quarta vez, a função soma antes. Que eu vou ter o meu resultado. Ok? A nossa próxima solução, ela será uma solução fundamentada em uma função diferente. Que é a função índice. A função índice é recomendada para versões até mais antigas do Excel. Como que eu posso obter apenas a coluna que eu quero com a função índice? É um truque bem interessante, um uso bem comum, mas que é uma mão na roda com a função índice. Eu vou partir aqui dessa massa de dados possíveis. Eu vou dizer o seguinte, eu vou querer qual coluna aqui destas, né? No momento, eu não estou ainda pronto para poder fazer isso, porque o Excel me pede aqui o número da linha. Porém, eu não vou discriminar a linha, já que eu quero todas aqui. Todos os produtos, essas datas também. Então, eu passo adiante com ponto e vírgula. O Excel entende que não vai eliminar nenhuma linha. Não há filtro aqui, não há critério. Número da coluna. Quem me fala é corresp. Procure a filial na relação aqui de filiais. Ponto e vírgula zero ao final, porque eu quero correspondência exata, eu fecho o corresp e fecho o índice. Vou teclar Enter. Olha só, eu tenho ali todos os valores, novamente, que estão na coluna desejada. Se eu modifico aqui agora, por exemplo, para poder ter Uberlândia, eu vou ter, olha só, o número 3, 8, 4 e 19, né? Esse valor. Vou ter o zero três vezes. Aqui estão. E lá, no final, eu vou ter 1.413, 21 e 1.579, 64. Aqui estão. Então, isso, mais uma vez, e até se torna trivial, eu posso somar. Olha só, tenho o mesmo resultado. E agora, pessoal, uma utilização bem bacana da função desloc. A gente está habituado a utilizar desloc começando por uma célula. Uma referência unicelular. Porém, a gente pode começar de um intervalo com mais de uma célula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, deste intervalo. E eu quero avançar e parar exatamente na filial escolhida. Se eu conseguir isso, eu vou abranger todo o intervalo desejado, tá? Já porque eu defini aqui a minha altura. Esse intervalo de células tem a mesma altura que vai ter, caso eu deseje, de uma pessoa, ou Londrina, Sorocaba, enfim, aquilo que eu quiser. Eu tenho que fazer aqui o deslocamento paralelo, para colunas adiante, e obter exatamente o intervalo que eu quero. Então, aqui eu coloco ponto e vírgula, e ele me pede, você quer deslocar linhas? Não, eu passo adiante. Poderia colocar zero? Poderia. Mas, a gente pode até ser um tanto quanto econômico aqui, tá? Se bem que não tem muita diferença, mas visualmente, para mim, fica até melhor. Embora não seja tão didático, eu acho. Quantas colunas eu quero avançar? Mesma coisa aqui vai ser com Correspi. Eu estou aqui, se avançar uma, eu vou chegar em Joinville. Se avançar duas, seja uma pessoa, e assim por diante. Então, procure qual que é a posição da filial na relação de filiais, ponto e vírgula zero. Tecle Enter. Olha o que eu tenho. Os mesmos resultados aqui, eu tenho todos os valores daquele campo. Se eu colocar aqui Rio Branco, olha só. Eu começo em 12,52,85 e vou até 505,53. E agora, fica muito fácil, né? Não tem nenhuma novidade aqui, a gente vai simplesmente fazer a soma. Bem, e aqui agora, a última solução será com a função PROC-H, que faz procura horizontal. Curiosamente, a gente pode aqui também resolver com a função PROC-H, né? Quem diria? E o curioso, de fato mesmo, aí, é que a função PROC-H, ela pode trazer vários resultados. Veja só, eu quero aqui todos os valores do campo variável. Se eu vou utilizar PROC-H, tem que haver um artifício para que ela me traga tudo, ok? Não somente aí a primeira linha dos valores, segunda, uma a uma, eu quero trazer todas. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou utilizar aqui a função PROC-H e dizer o seguinte, procure a filial. É uma base de dados que vai começar ali com as filiais e vai até os últimos números, né? A última linha ali que tem números, ponto e vírgula. Se eu utilizar aqui o número 2, a gente bem sabe, PROC-H vai retornar aqui os valores desta linha de queijo ralado. Para Rio Branco, o valor aí que vai ser retornado vai ser esse aqui agora, onde está o cursor. 1.252,85 centavos. Vamos conferir? Perfeito. Só que eu quero trazer do segundo até o último. Eu tenho aqui quantos elementos? Eu tenho 20. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso modificar para que este número 2 aqui, ele seja o conjunto de números. números que vai de 2 até 20, e isso dinamicamente, para que eu traga tudo com PROC-H. E ao final, eu posso apenas somar, tá? Então, aqui, eu vou utilizar a função sequência. Como que eu posso trazer isso de maneira dinâmica? Bem, eu vou utilizar aqui a função lins para poder contar quantas linhas eu tenho aqui. Então, aqui, a função lins, até o momento, ela vai me retornar qual o valor? Olha só, 20. Perfeito. Mas, eu devo fazer o seguinte. Informar para a função PROC-H, quantos colonos eu quero gerar aqui? De fato, uma. Isso é implícito. Eu vou passar adiante aqui com o ponto e vírgula. E o início, pessoal, a contagem, começa em dois. Porque eu quero a partir da segunda linha. A primeira já tem os nomes das minhas filiais. Então, eu não preciso disso. Vou teclar ENTER. Olha o que eu tenho. De fato, os valores ali daquele campo. Então, agora fica fácil. Eu posso fazer a minha soma. Olha só. Tenho o mesmo resultado. Perfeito, pessoal. Então, aqui, a gente vê como que pode trazer uma coluna de maneira dinâmica, maneira variável. E a gente escolheu fazer a soma com esses valores, tá? Abraço para você. Valeu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.